A temporada de 98 do WCT começou na Gold Coast da Austrália, com o Bilabong Pro. Por ser um evento móvel, seria realizado ou em Burley Heads, Snapper Rocks ou na famosa Kiha. Todos tem picos de direita do primeiro nível. O último dia do Bilabong Pro foi realizado em Snapper Rocks, mas o evento começou em Burley Heads, com ondas de 4 a 5 pés, proporcionando excelentes manobras de alguns tubos, como você viu agora há pouco aí, excelente. Manobras de altíssimo nível na etapa australiana do circuito, abrindo a prova de 98. Aí você já tem uma ideia do nível que seria a tônica do circuito de 98. Manobras super arriscadas, com poder de pressão sobre a prancha, incrível, tubos secos e perfeitos, surf chegando ao seu ápice. Pois é, ali você viu o Teco Padarates pegou a melhor onda do evento, numa das primeiras baterias, conseguindo uma nota 10. Mas as ondas desapareceram logo depois, em Burley, e o campeonato foi transferido mais para o sul, para a Snapper Rocks, que é um pico de direita que recebe uma ondulação mais de frente. Caipo Raquias chegou à semifinal antes de ser eliminado por Kelly Slater. Ele chegou empatado em terceiro lugar. O australiano Todd Preston já avançou até a semifinal e foi eliminado por um endiabrado Pat O'Connell. Bem, você está vendo aí o Kelly Slater, seu nome aliás já diz tudo. Em 97 ele venceu esse evento, além de outros quatro. E em 98 ele provou que ainda é o homem a ser derrotado. Dizendo, olha, eu estou muito relaxado, estou satisfeito com o meu equipamento e também com o meu estado de ânimo geral para competir. Eu estou ansioso para competir o resto do ano e também muito ansioso para ir a todos os lugares que a gente vai visitar nesse circuito. Minha motivação é total. Bom, a final do Bilabong Pro teve a presença do campeão do evento do ano anterior e então o campeão do mundo, Kelly Slater, e o californiano Pat O'Connell. Estava em sua primeira final em oito anos no WCT. Pat nunca havia ido além das quartas de final de um evento do WCT. Ele teve uma performance brilhante, surfando três ondas maravilhosas e chegando mais perto de derrotar a Slater do que de qualquer, aliás, do que qualquer outro surfista durante o evento. Infelizmente, para Pat, o seu arqui-inimigo, pelo menos nessa bateria, Kelly Slater, provou ser imbatível ao surfar quatro grandes ondas, ao contrário de Pat, que pegou apenas três. Aí o Slater mostrando que sabe. Bem, com o tempo se esgotando, Pat ficou nas mãos da mãe natureza, precisando de uma nota 7,36. Slater passaria por Pat no finalzinho, vencendo a bateria com uma diferença de menos de um ponto. Bem, o resultado final do Bilabong ficou assim. Slater permaneceu como o número um do mundo, Pat O'Connell assumiu o segundo lugar, custo mais alto já conquistado por ele, enquanto Caipo Hacchias e Todd Prestidge terminaram empatados em terceiro lugar. Você sabe, Pat precisava de uma nota inferior àquela da sua terceira melhor onda. Tenho certeza de que ele conseguiria se a onda viesse. Certamente ele conseguiria, mas naquele momento não estava me importando muito. Eu estava satisfeito de ter chegado à final e de ter começado o ano bem. Estou me sentindo confortável e bem relaxado. Estou feliz com as minhas pranchas e está tudo indo bem como eu quero.